Tu és poderoso para fazer Ó Deus, Tu és fiel para mover Esse monte é grande, mas estás aqui Jesus, eu sou grato, grato até o fim Ouço a Tua voz cantando pra mim Sou livre, enfim Sinto o Teu poder Lavando o meu ser Sou livre, enfim És meu salvador Não temerei Estás no controle Tens todo o poder És minha força Tudo novo faz Te louvo pra sempre E cantarei Ouço a Tua voz Cantando pra mim Sou livre, enfim Sinto o Teu poder Lavando o meu ser Sou livre, enfim Deus no trono Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te seguirei Te seguirei Teu voz Cantando pra mim Cantando pra mim Sou livre, enfim Sinto o teu poder Lavando o meu ser Sou livre, enfim Sou livre, enfim Sou livre, enfim Reconheço essa voz Eu vou me virar pra ver Quem me chama pelo nome Reconheço essa voz Eu vou me virar pra ver Quem me chama pelo nome A voz é do meu Cristo Mas ele está tão diferente O cabelo está branco Vejo fogo em seus olhos E seus pés tão reluzentes A voz é do meu Cristo Não dá pra esquecer É a mesma voz que diz Eu subo para o Pai Mas volto pra buscar você Escreve para a minha igreja Sobre o meu reino Seu futuro lar Escreve a canção Que os anjos cantam E que muito em breve Minha igreja irá cantar Digno ao Cordeiro Que foi morto Mas venceu Digno ao Cordeiro Que foi morto Mas venceu Mas venceu Mas venceu Escreve para a minha igreja Escreve para a minha igreja Sobre o meu reino E seu futuro lar Escreve a canção Que os anjos cantam E que muito em breve Minha igreja irá cantar Digno ao Cordeiro Que foi morto Mas venceu Mas venceu Digno ao Cordeiro Que foi morto Mas venceu Mas venceu Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro De abrir o livro Digno ao Cordeiro De toda glória Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro De todo louvor Digno ao Cordeiro De toda minha coração Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro Nem sete Nem seta que tente Me alcançar Mesmo se a luta Inflamar Eu sei quem pode me guardar Eu sei Não temerei o dia mau Nem seta que tente me alcançar Mesmo se a luta Mesmo se a luta Inflamar Eu sei quem pode me guardar Eu sei Jesus Cristo Jesus Cristo Todo poderoso Cavaleiro do cavalo branco Pisarei na cabeça da serpente Nada vai me derrotar Jesus Cristo Todo poderoso Cavaleiro do cavalo branco Pisarei na cabeça da serpente Nada vai me derrotar Nada vai me derrotar Não temerei o dia mau Nem seta que tente me alcançar Mesmo se a luta Mesmo se a luta Inflamar Eu sei quem pode me guardar Eu sei Jesus Cristo Todo poderoso Cavaleiro do cavalo branco Pisarei na cabeça da serpente Nada vai me derrotar Jesus Cristo Todo poderoso Cavaleiro do cavalo branco Pisarei na cabeça da serpente Nada vai me derrotar Porque desde o início Somos inimigas Desde o Éder Quando você me enganou Do fruto da mulher Nasceu aquele Que pisou a sua cabeça E pra sempre reinará Jesus Cristo Todo poderoso Cavaleiro do cavalo branco Pisarei na cabeça da serpente Nada vai me derrotar Jesus Cristo Todo poderoso Cavaleiro do cavalo branco Pisarei na cabeça da serpente Nada vai me derrotar O tanto que amei O que é? E o sustentável Filho do cavaloonents Sigo cantando, andando em fé Sinto que estou em meio a batalhas Mas continuei no altar No meu quarto de oração Eu de joelhos clamando Senhor Tanto que chorei pedindo socorro Deus me ouviu e me abraçou E disse, filha, eu te sustento com mãos de poder Eu sou teu Deus e também sou fiel Vou cuidar de você Milhares de anjos se acamparam ao meu redor Tão glorioso Momento de intervenção Resposta era Deus ali Maravilhoso Foi mesmo assim que aconteceu Chama do alto O espírito de graça me envolveu No meu quarto de oração Eu de joelhos clamando ao Senhor Tanto que chorei pedindo socorro Deus me ouviu e me abraçou E disse, filha, eu te sustento com mãos de poder Eu sou teu Deus e também sou fiel Vou cuidar de você Vou cuidar de você Milhares de anjos se acamparam ao meu redor Tão glorioso Tão glorioso Tão glorioso Momento de intervenção Resposta era Deus ali Maravilhoso Foi bem assim que aconteceu Foi bem assim que aconteceu Chama do alto O espírito de graça me envolveu Eu Milhares de anjos se acamparam ao meu redor Tão glorioso Milhares de anjos se acamparam ao meu redor Tão glorioso Tão glorioso Tão glorioso Foi bem assim que aconteceu Chama do alto O espírito de graça me envolveu O Espírito de graça me envolveu O Espírito de graça me envolveu Ele me envolveu Ele me envolveu Ele trocou meu coração Ando e ar És bem-vindo aqui Santo Espírito, meu Consolador Vem pra me abraçar Acalmando as tempestades do meu mar Vem pra pôr o fim da minha angústia, Deus Já dura tantas noites que nem sei Mais do que orar Mas no Teu silêncio Tu trabalhas em mim Sustentas a minha alma e eu me rendo totalmente a Ti És bem-vindo aqui Santo Espírito, meu Consolador Vem pra me abraçar Acalmar as tempestades do meu mar Vem pra pôr o fim da minha angústia, Deus Já dura tantas noites que nem sei Mais do que orar Mas no Teu silêncio Tu trabalhas em mim Sustentas a minha alma e eu me rendo totalmente a Ti A Ti, ó Deus Real Consolador Que nos anima Nos aceita o amor Vem pra Pôr o fim da minha angústia, Deus Vem pra pôr o fim da minha angústia, Deus Vem pra pôr o fim da minha angústia, Deus Já dura tantas noites que nem sei Mais do que orar Mas no teu silêncio Tão traçalhas em mim Sustentas a minha alma E eu me rendo totalmente a ti Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia A Deus que me deu só amor de vida Hoje eu posso adorar, adorar Aleluia, Aleluia Ao Deus que se fez homem Viveu entre nós Morreu e ressuscitou Estafilou, estafilou Aleluia, aleluia Reservida do leite do passageiro E da peste perniciosa Aleluia, aleluia Embaixo de soldada eu estou no seguro Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Se eu tentar descrever o que vi Um rio claro como um cristal Fluia lá do trono de Deus Pai Pela rua principal No meio da cidade Um jardim São as flores mais lindas Que eu já vi E a árvore da vida Pra curar Os que ali irão morar Não haverá mais noite no meu novo lar Dos olhos toda lágrima enxugará A morte não vai mais me amedrontar A morte não vai mais me amedrontar Viverei pra sempre ali Não haverá mais noite no meu novo lar Não haverá mais noite no meu novo lar Toda adoração ao rei dos séculos Digno, justo Que reinará por toda a eternidade Em Jerusalém De Jerusalém Em Jerusalém Em Jerusalém Em Jerusalém Show em casa Show em novo Sobrando Awartação Reunças é assim dons Altação Salva Salva O chão tenta descrever o que vi O rio claro como um cristal Fluía lá do trono de Deus Pai Pela rua principal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que saudades de você Que saudades de você Meu amigo e meu amor Criador de tudo que existe aqui Vem dançar comigo outra vez Outra vez Outra vez Quero chorar Quero ouvir falar Me aproximar Ver seu rosto brilhar Vem dançar 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 Amém. Amém.